Bom dia, Walter. Você perguntou como é que tá aí na produção de morango? Tá mais ou menos assim. Vê se tá bom pra tu. Aí, ó. Tamanho do morango. Aí a produção aí, ó. Produzindo muito, muito bom produto. Olha o responsável aí, ó. Top, top de produto. Tamanho do morango.